Aliás, o seu padrinho, o Alfredo Mesquita, colocava como lema da Escola de Ar Dramático que ele fundou há 50 anos, de que ele foi um grande diretor, a escola está completando agora em maio, 50 anos de fundação, o lema era teatro é duro, todo mundo que entrava na escola sabia do problema. Mas isso já vem no ADN, né? Já vem, sabe? Já sabia o que é. Eu confesso que eu lamento muito do seu pai ter abandonado a profissão, porque eu já proclamei isso por quatro ventos, assim, que ele fez o melhor Luqui, personagem, né, de Fernando Godot, do Samuel Beckett. Eu vi a estreia francesa, a grande estreia em Paris, e ele, como Luqui, era muito superior àquele que estreou na França, e a todos que eu vi até hoje, e a todos que eu vi até hoje, assim, quer dizer, ele tinha uma grande carreira de ator pela frente, que ele abandonou, tem talento e não tem vocação, e há pessoas que têm vocação e não têm muito talento, né? Coisas que acontecem assim. E a 5 de maio, agora nós completamos 50 anos de nos conhecermos. Por causa da escola, por causa da escola, exatamente, é, exatamente. Você vê que a escola dramática é responsável por várias coisas, por várias histórias, né? É maravilhoso isso. Exato, é. Agora, você já mencionou aí as lágrimas amargas de Petra Von Kant. Você substituiu a Renata Sorrar, não é? Eu, lamentavelmente, não vi com você. Eu vi o espetáculo com ela, gostei muito. Aliás, escrevi que ela fazia tão bem como a Fernanda Montenegro. Espero que tenha acontecido a mesma coisa com você. Como foi recebido o papel. Maravilhosamente bem. Também é a mesma coisa. Olha, fazer as lágrimas foi bárbaro, viu, Sambato? Porque, na verdade, a Fernanda, ela tomou um susto, porque a televisão faz a gente parecer tão grande, né? Larga, às vezes gorda, ela mente um pouco, né? Às vezes mente muito, né? E, na verdade, quando a gente foi ensaiar, ela olhou pra mim e disse assim, ué, mas parece uma garotona, porque eu sempre fui muito moleca e a personagem tinha uma coisa assim, que a Renata, que foi, assim, incrível, que a Renata, quando ela me passou o papel, ela já sabia que ela não precisaria ser substituída. Não precisaria? Não, porque ela ia fazer um filme com o Bruno, que já estava em produção, e aí se começou o processo de substituição, e o filme deu pra trás, e ela não. Foi lindo, porque ela já estava fazendo o personagem há dois anos. Ah, foi uma atitude dela de gentileza com você? É. Porque ela disse que você ia fazer o papel de gestão? Eu já estava ensaiando a substituição, e ela já estava se preparando pra fazer o filme. E o filme não foi feito. Então, ela poderia ter dito, olha, não vai sair o filme, pra todo mundo é muito melhor, né? Não ter que reensaiar uma atriz pra uma substituição, que é chato, a gente sabe que é. E ela disse que não, o compromisso era que eu fizesse os quatro meses no Rio de Janeiro. E, quer dizer, isso foi tão importante quanto estar depois em cena, porque a gente aprende muita coisa fora de cena, sobre a nossa profissão, né? sobre a nossa lealdade e a fidelidade aos nossos parceiros, né? Então, ela foi uma irmã, porque ela dizia assim, não, essa personagem, ela é pesada mesmo, você pode carregar nas tintas. E eu, quando eu pedi o texto original, sem os cortes dos ensaios, eu percebi que a personagem se declarava muitas vezes pra Petra. Tinha assim, 20 eu te amo. E que, depois de todos os ensaios, eu ficava uns 3 ou 4. E eu fui resgatando isso. Talvez a minha Karen tenha sido uma Karen mais, realmente mais apaixonada pela Petra. Porque eu acreditava que se ela realmente não se apaixonasse e seduzisse aquela mulher, a outra não poderia chorar lágrimas amargas por ser abandonada. Então, não me interessava viver uma realidade alemã. Pra mim, como atriz, me interessava muito mais, realmente, viver o jogo da sedução que a personagem propunha e ser livre o suficiente pra ir embora. Como ela realmente ia sem nenhuma culpa. Então, foi muito interessante em perceber a Fernanda também se encontrando com uma outra Karen, que não era uma Karen, talvez, tão dura. Então, era uma Karen que se apaixonava, ela se apaixonava por aquela mulher. Então, é engraçado que é desconcertante, de alguma maneira, né? Você esperar que alguém entre truculentamente numa relação e a pessoa entra para te seduzir, para te encantar. Foi uma experiência muito boa, foi muito bonito. Pra mim, como atriz, foi um salto, né? Porque as pessoas achavam que você, como você, agora, nesse momento da sua carreira, que você está começando, você vai fazer uma substituição. Pra mim, é uma honra, do tamanho bom, de poder substituir a Renata, sorrar um. Dois, estar em cena com a Fernanda, que não me poupou de nada. Isso é bárbaro. Ela não me poupou de nada. Ela veio com toda a fúria e a generosidade que ela tem, que ela é enorme, né? E eu me lembro que eu saí, assim, de cena, que eu queria dormir três horas, como se eu tivesse saído uma mamada. Sabe assim, quando a criança que mama e diz, hum, dorme? Porque eu me sentia tão preenchida. Era um momento em que a plateia, pra mim, ainda contava pouco. Os primeiros anos da minha carreira, assim, o jogo estava todo em cena. Depois é que eu fui percebendo que sem a plateia não tinha jogo. Mas eu estava tão encantada de ter realmente dito sim, que eu queria... É como se eu dissesse, ah, finalmente, de novo, como vai? Tinha uma sensação de volta. Eu sempre tenho isso, mas o lado da plateia foi entrando nos últimos anos de uma maneira mais ativa, talvez. E isso altera a maneira de interpretar o papel? O público? É. Essa percepção do público? Sem dúvida. Sem dúvida. Porque eu acho que isso é uma deformação que, de alguma maneira, a televisão traz. Porque realmente você não tem um público, você abstrai. Então você se volta pra dentro da cena. Então fala pequenininho, é tudo menos, né? Perceber que o público não pode ser abstraído. Como é que você abstrai 400, 500 pessoas? Pelo contrário. Então você... Na verdade, eu fui trabalhar o meu todo, os meus 360 graus, bastante tempo depois. E de repente você percebe que às vezes você pode estar até com um mau ator em cena, mas se você estiver com uma boa plateia, você vai até o fim. Porque ela vai com você. Agora você faria hoje diferente do que você fez? A Petra? A Petra? É. Talvez sim. Talvez sim. Eu acho que eu sou uma mulher mais... Primeiro que agora eu sou uma mulher. Na época eu era uma meninona grande, metida mulher, já mãe. Quer dizer, é... Eu acho que naquela hora eu estava pronta pra não ter o menor medo de seduzir não só o Totem, que era a Petra Foncã, como a própria Fernanda. Sabe, eu acho que quando você é mais jovem, você... Os rótulos, eles contam tão pouco. Porque você quer mais é destruir os rótulos, né? Você está ainda nessa coisa que o barato é... Vamos quebrar isso pra ver se não tem uma coisa ali por trás, hein? Você... Na verdade, eu acho que em cena a gente é mais... Quando você é mais jovem, você às vezes é mais perigoso. Então, como colega, você ajuda mais o outro. Então, eu acho que às vezes a técnica pode até atrapalhar um ator. Porque não é que ele minta, mas ele... Ele fica um pouco mais conforto... Ele se senta confortavelmente em cima dessa experiência. Sim. E às vezes atrapalha. Agora, é curioso, Cristian, você depois fez uma outra substituição, em Orlando, em seguida. Não é? Depois... Não, mais... Não, quer dizer, não estou dizendo, mas como espetáculo, é. Pois é. Foi o espetáculo seguinte que você fez. Não é? Um, você fez... Não sei porquê. As Largas Amargas, em 83. Em Orlando, já foi bem depois, em... Foi em 89, eu acho. 88. 88. É. Quando precisa saber alguma coisa... 88, eu acho que tem uma diferença aí, sabe? Porque você não chegou a ver, certo? É que, no caso, em Orlando, eu não vi a substituição. Mas, a Petra, eu vi. Eu acho que não chegou a ser uma substituição. Que essas coisas difíceis de teatro, que as pessoas não voltam, no seu caso, é justificável, inclusive, mas as pessoas não voltam, porque não foi uma substituição. Ela quase que fez uma recriação. Se você... Se a gente tivesse documentado o extraordinário desempenho da Renata, entende? Naquele papel, e depois tivesse visto a Cristiane fazer aquele mesmo papel, outra coisa. A peça é a mesma. Continuaram os mesmos atores, o teatro é o mesmo, o cenário é o mesmo, a iluminação é a mesma, e era outra atriz fazendo uma outra personagem que estava no contexto. O Orlando, eu não via a substituição de São Paulo. Isso me faz lamentar mais ainda do que eu disse. As almas são diferentes, né? O que você empresta para o personagem vai ser sempre diferente do que o outro ator emprestou. É que normalmente a gente faz substituição em teatro, por emergências, por coisas desse gênero, hoje mais do que antes, entende? E é uma simples substituição, é uma quase que imitação, entende? Eu vou fazer o que não tem o tempo, não tem preparação nem nada, são cinco dias, seis dias, não dá para ensaiar com todo mundo, a televisão não deixa, não sei o que, tem compromisso, então você faz quase que uma imitação daquele ator que estava fazendo aquela personagem, e no caso da Petra você não fez, no caso da Petra você fez uma outra criação daquela personagem. Essa aí foi a diferença grande que eu senti. Do Orlando eu não vi, eu não posso falar. O que você disse de Orlando, então? Na verdade o Orlando também foi, não é tanto pela substituição, é pelo encontro com as pessoas, eu tinha muita vontade de trabalhar com a Bia nessa, e o Orlando é uma peça, aliás é um livro maravilhoso, aí você pega a tradução da Cecília Meirelles e entende que só uma poetisa poderia acrescentar tanto, eu fico imaginando a Virgínia, os saltos de felicidade que ela deve ter dado, finalmente alguém entendeu que não é para levar isso a sério, quando você lê o original e a tradução, você diz assim, realmente é a melhor tradução que tem, e trabalhar com a Bia é um grande desafio, porque a Bia faz um teatro que é muito diferente desse teatro, do teatro da onde eu posso dizer que eu tenha vindo, a Bia já trabalha num teatro mais coletivo, todo mundo dá palpite, não sei o que, e essa aparente desordem tem um rumo muito certo, e eu queria saber como é que eu me comportaria dentro disso, porque a gente tem que se testar, né, senão a gente vai ficando meio... É, tá claro, é fundamental, né... E ser uma substituição, foi engraçado porque foi uma época que a Globo me ofereceu fazer um papel também, um papel municipal na barriga de aluguel, e eu me lembro que o Wolfe, que era o diretor da novela, disse assim, mas eu não estou entendendo, você vai deixar de protagonizar uma novela para fazer a substituição da Julinha Lennert? Você deve estar maluca, não, peraí, volta lá, vê se é isso mesmo, eu vou lhe mandar de novo a sinopse de novela, para você ver o que que é, eu tenho certeza que é isso que eu tenho que fazer, quer dizer, às vezes a gente toma uma atitude que para fora pode parecer estranha, mas sem essa substituição você não dá um salto na sua carreira, que você só vai conferir se você deu mesmo num próximo trabalho. Você fez uma grande criação, aí foi no Lobo de Ray-Ban, não é? Foi bom, foi bom. É uma peça do Renato Borch, e eu me lembro de ter tido o portado de escrever um comentário dizendo que no espetáculo você trabalhava de igual para igual com o Raul Cortez. Me lembro disso. Não é para um ator que tem uma enorme experiência, enorme talento que tem o Raul, não é você fazer um espetáculo logo assim e empatar com ele, eu acho extraordinário, não é? E o que que levou você? Ali foi muito bom, ali foi muito bom, porque foi também de novo essa questão do encontro, quando eu digo que é Natal é isso, ali foi um Natal maravilhoso, foi um Natal onde eu fui apresentado ao Cepoce Neto, que acabou se tornando mais do que um parceiro, um companheiro, um irmão mesmo, assim, sabe quando alguém fecha com você na vida? Não é mais no palco ou na carreira, é assim, vamos embora, a gente vai junto, vamos ver o que que vai dar, depois a gente vai falar sobre isso com Portugal ali, depois que nós montamos o segundo espetáculo, o negócio ali já era meio trincheira mesmo, não era nem mais teatro. Então foi muito importante conhecer o Posse naquela época e o encontro com o Raul, porque se a gente for puxar esse fio de Ariadne que começou com a Marília e depois vem Tônia, o encontro com o Raul foi um encontro que me demonstrou o seguinte, que às vezes você não, assim, essa história diz, ah, um bom ator, como é que é um bom ator? Um bom ator não tem nada de bom de um modo geral, né? Não sei.